Essas são todas as novas cabeças que foram lançadas no Roblox. Foram lançadas duas cabeças de emoji piscando e não tem informação de até quando elas vão ficar disponíveis. Hoje de madrugada foi lançada uma cabeça do sol e uma cabeça da lua e elas vão ficar disponíveis até amanhã. Ontem à noite foi lançada essa cabeça brilhante do Indali e não tem informação de até quando ela vai ficar disponível. Ontem também foi lançada essa cabeça de aranha, eu pensei que ela ia ficar disponível por pouco tempo, mas ela ainda está disponível. Foi lançada uma cabeça de torradeira que vai ficar disponível por duas horas. Também foi lançada uma cabeça de flor com o nome Mercúrio no B-Trap e ela vai ficar disponível por duas horas. Foram lançadas duas cabeças do Pepe feliz com os olhos que mudam de cor. Também foram lançadas duas cabeças do Pepe com o rosto sério. Também foram lançadas duas versões da cabeça do Pepe com o rosto triste. E essas seis cabeças não tem informação de até quando elas vão ficar disponíveis. Ontem também foi lançada essa cabeça de vampiro, eu pensei que ela ia ficar disponível por pouco tempo, mas ainda está disponível. Me segue e deixa o like no vídeo.